Olá rapaziada, olha aí novamente aqui no canal Pedro Wolverine a mais um nível do Bombergui. Vamos a primeira fase aqui, nível 4, vamos lá, dois dias sem gravar vídeos, mas agora vamos gravar novamente, espero que esteja tudo ótimo com vocês, que Deus continue abençoando vocês, e se você está me assistindo, talvez seja por ter se interessado pelo jogo ou porque joga esse joguinho, então se você joga assim como eu, legal. Se não joga é só ir na Play Store e baixar, recomendo, é gostosinho né, divertido. Eu gosto de desafios, aí por isso que eu gosto muito dele. Como um dos nossos objetivos é conseguir essa estrela aqui ó, já pegamos ela, agora falta somente encontrar o arco-íris, que é a saída, a passagem para o próximo nível. Vamos ver onde ele está, onde ele se encontra. nós temos dois minutos e cinquenta. olá beleza? É isso aí. Aí está o arco-íris aqui ó, é só passar de fase, mas como eu tenho mais dois minutinhos vamos conseguir mais uns pontinhos né, diferente do play 2 que a pessoa tem que matar todos os bichinhos vai passando, isso aqui você pode passar sem ter matado todos os bichos, basta só conseguir essa estrela e encontrar o arco-íris É o tempo que estava passando aqui, acho que vou passar logo dessa fase para o próximo Vou partilhar o próximo nível com você né Ai, quase que eu vou me pegando aqui, vamos passar Cinquenta e sete segundos Cinquenta segundos É isso aí, nível concluído, um abração, fique com Deus